Em antevisão ao encontro deste domingo frente ao Mureirense, Rui Vitória admitiu que espera um jogo complicado, mesmo estando a equipa de Mureira de Córnogos numa altura de mudança de treinador. Estas fases das equipas muitas vezes provocam algumas reações nos jogadores, portanto nós já passávamos, sentimos, sentimos muito visto e portanto há sempre umas reações que os jogadores têm nestas mudanças de treinador. O técnico encarnado garantiu ainda que o empate na Turquia frente ao Besiktas para a Liga dos Campeões não afetou psicologicamente o conjunto. Não há facto de afetar, porque isto é uma forma necessária que nós temos, a forma necessária que nós temos tido no meio dos jogos que temos disputado, é uma forma que é característica. Quem tem esta forma de estar, este caudal, e caudal que já marcamos 24 jogos no ano de 24, 12 a Liga dos Campeões, quem tem a ver esta forma de estar nunca pode estar afetado em relação a isso. Sobre questões de mercado e o regresso de Jonas, Rui Vitória não se quis adiantar. O Jonas não é previsível, não posso estar aqui a dar uma data concreta em relação aos anos. A outra questão do EMS, a um juro quer falar, mas há tanta coisa neste momento que nós, Benfica, que temos de estar focados e estamos estamos aqui, temos que nos, não diria preocupados, mas estar centralizados nessa ideia que tudo o que seja essas pequenas promenórias não está a ser lá para falar, nem sequer vou perguntar. Obrigado.